O filme mais esperado de todos Esse filme vai ter muitas roupas E aqui vem que eu vou te quebrar no pau Que vão ter vários civis Ei! Olha, olha aqui! Homem-Aranha vs. Todos Não gosto muito do mundo Vai ter o primeiro filme Bem, né? Hoje vamos falar sobre A Primeira Guerra Mundial Depois... Daí começou em 1914 E foi isso Toma um e-mail seu resumo Nota 10 Obrigada, professora Chegando em casa Oi, tia May Olá, Peter Olá, tia May Ai, o maré me picou Deixa eu ver sua picada Meu Deus do céu Acho que essa aroia... Tô sem palavras Alguns momentos depois Tia May Tia May Tia May O que aconteceu com você? Te dar um tiro Só fala Que já te amei Pra... Que eu... Tia May Tia May Tia May Acolha Meu Deus do céu O tio May morreu Vamos homenagear ao tio May Ela foi uma pessoa muito boa Ele foi um pai Ele foi um tio Momento depois Eu tô muito triste Por que meu tio morreu No sonho? No sonho Peter, hoje tem frango Para comprar Para... Para... Para comida Obrigada Um momento depois Eu amei... Eu amei seu frango Tia May Muito obrigado Meu filho Tomo preguiça De... De pegar os... Um... 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 Pega o controle Teia Teia Pega o controle Pega 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 Então é desse jeito Mãos ao outro Eu vou roubar tudo Não Eu vou te quebrar no pau aqui Vem então, vem, vem, vem aqui Vem, né Eu não gostei muito dessa máscara Alguns momentos depois Vem, né Máscara Deixa eu passar meus poderes Ah não, doei de verde O que aconteceu Não, não, minha roupa já tá bem Já tá tirando minha roupa Oxi É o que eu sou Som as meu Deus É o que eu sou Isso É o que eu sou É o que eu sou E aí Ah você me rouba meu mãe, eu vou te... Calma minha boa, calma meu bom Duende verde, você tá errado, você tá errado, você tá errado Ai Ai Você é fraco Ele falta bombas de abóbora E é o Guaimo Alguns momentos depois Tô pronto, já tô pronto Já tô pronto Eu tô fraco Um pouquinho do meu poder Eu já posso assistir É... Não sei qual é o cômodo que eu assisto Hum... Deixa eu fechar a porta Mágico... Essa massa aqui Aqui Hum... Hum... Pra primeira vez inventar meu 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 primeiro vilão Hã... Qual foi? O doente verde Não acredito nisso Hã... Te amei! Hã... 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 Fim... O que é razo que aconteceu aqui? URB As Tanah dads 何 Du Tempo Dán mir D Takah Dán les